Eu sei que tá no começo Se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo ou esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com o sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco tá valendo a pena Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com o sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco tá valendo a pena Se tem sentimento não faz diferença Sem comparação Se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo ou esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com o sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco tá valendo a pena Se tem sentimento não faz diferença Se não durar não tem problema Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Com o sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo bobo tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco tá valendo a pena Se tem sentimento não faz diferença Se não durar não tem problema Woo!